Ponguzinho? Não, era pra não falar isso, era pra falar que era surpresa. Nós estamos com um convidado, surpresa pra vocês ao vivo no Gazeta Esportiva. Porque hoje o Palmeiras comemora 105 anos de história. O nosso repórter Alexandre Silvestre tá ao vivo com um convidado especial que você já adiantou. Quem será? Quem será esse convidado? Ninguém me fala, faz surpresa. Ele tem diminutivo no apelido, mas ele é um gigante, Michele. Zinho! Grandezinho! Eu estou aqui com o Zinho numa rua da Zona Oeste de São Paulo. Porque ele vai se preparar pra grande cerimônia desta noite, né? No Espaço das Américas, onde o Palmeiras celebra oficialmente, formalmente, 105 anos de história. Muito obrigado, Zinho, por atender a gente aqui na calçada. A simplicidade desse multicampeão é um negócio impressionante. Ele até aceitou conversar comigo com esse fone raiz aqui dos anos 90, época em que ele brilhou pelo Palmeiras. O que significa o Palmeiras na sua vida, Zinho? Ah, transformação. Boa noite, né? Pra todos aí no estúdio. Foi uma transformação da minha carreira, né? Eu vim pra cá, cheguei aqui em São Paulo em outubro de 92, vindo do Flamengo, no clube que me revelou. E a chegada ao Palmeiras, tudo que eu conquistei com meus companheiros no Palmeiras, transformou a minha carreira, né? Eu fui bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão do Rio-São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Não, mas tá falando muito rápido, vamos devagar. Quantos campeonatos paulistas? Dois. Um tirando o verdão da fila em cima deles. É, em cima do Corinthians e eu fazendo o gol com a direitinha. Com a direitinha que não era o forte, né? Que não era forte. 93, o ano que saiu da fila, né? Depois de tanto tempo, foi uma festa. Inclusive, comemoramos aí na Gazeta, né? Ali na Paulista, depois fomos pra os estúdios. Saudoso a Valônia, a galera toda. E aí outros títulos, né? Depois teve a minha segunda passagem com a Copa do Brasil, com a Mercosul, com a Libertadores. E o bi-brasileiro também, né? Bi-brasileiro. Foram muitos títulos e daqui também eu saí convocado pra seleção pra ser campeão do mundo, né? Do Palmeiras. Então, marcou, transformou, me levou ao nível do futebol mundial. Vestia a camisa do Palmeiras, né? Então, hoje eu tô aqui pra isso também, pra comemorar esses 105 anos e comemorar os mais de 360 jogos que eu vesti essa camisa. É uma espécie de segundo casamento? É. Não, segundo não. Primeiro, né? Porque a primeira coisa mesmo foi quem me criou foi o Flamengo, né? Foi minha mãe. E o Palmeiras? Mas aí eu saí de casa pra me casar com o Palmeiras. E assim, essa analogia, mas assim, é verdadeiro, porque a identificação é muito grande, né? Aonde eu estou, aonde eu vou, não só em São Paulo, mas em qualquer lugar do Brasil. Se você tem uma ideia, eu fui visitar, minha filha estudava fora do país, na Austrália, e eu fui visitá-la. Estava atravessando a rua de Sidney, daqui a pouco eu escuto, zinho, zinho. Aí quando eu olho, o cara com a camisa do Palmeiras, e correndo assim, com o pé direito, assim, mancando assim, mostrando o pé direito. Ou seja, do outro lado do mundo, o cara lembrava do gol de pé direito. Então, torceda do Palmeiras, aonde me encontra, é uma festa, é uma alegria, é um momento de confraternizar, festejar. É o que nós vamos fazer hoje, 105 anos de história do Palmeiras. Vai lá então, colocar sua beca, invocada, falar com o pastor aí, que você está devendo uma visita pro pastor, não é isso? Eu tomo um cafezinho aqui, minha esposa está aqui também, estou aqui em Perdizes, né? Pra matar a saudade dos amigos. É a saudade dos amigos, quiser vir tomar um café, galera, vem aí, não vou falar a rua. Obrigado, zinho, pela gentileza. Falou, meu irmão, obrigado, um abraço. Zinho, senhoras e senhores, vai lá, está liberado. Falou com a gente aqui, é simplesmente campeão de quase tudo, né? Pra não falar de tudo. E está conversando com a gente aqui, na calçada de uma rua, na Zona Oeste de São Paulo, relembrando momentos dele pelo Palmeiras, que hoje completa 105 anos, eu estou correndo lá pra festa, reportagem amanhã no Gazeta Esportiva, Michele. Boa, Alexandre Silvestre, pegou o vovuzinho no laço, hein? Está vendo só? Muito boa. Que era uma surpresa a mais, né? Ah, tá. E aí o senhor agora vai ficar meio sacaneando. Não, eu só estou fazendo um monte de coisa. Não, eu só estou fazendo um monte de coisa. Estamos com o convidado de surpresa, hoje que é o aniversário do Palmeiras, e o Celso estraga a surpresa. Estraga a surpresa. Bom, falando... Não, não estraga a surpresa, não. Falando em Zinho, que diferença, né? Cossou a testa, ele não tem certeza do que ele disse. Qual que era o negócio quando faz... Não, não, aquele lá não pode falar. Ele não pode mexer, né? Cossou a testa, ele não tem certeza do que ele disse. É. Então. Eu preciso me policiar mais com o meu... Agora eu fiz o curso. Agora eu fiz o curso. Toda vez que eu costo a cabeça assim, é... É que é o seguinte... O... Vamos em frente, Carlos. Vamos em frente, deixa pra lá, vai. Bora. Ah, peraí. Não, lembrei. Ah, bom. Tanto jogador tem que falar com o assessor, fazer isso, fazer aquilo, olha ozinho, tá lá de boa, dando entrevista, conversando. Outra história. Simples assim, né? Será que não é aquele tio que falaram? E outro nível. Pois é, e tem história, tem título, tem bagagem. Mais uma coisa, não pode deixar... Hoje, todo mundo assim.